Música De manhã cedinho Vem um árvore com cima Ficou-se para a parede Cheio de cacau A palha do balcão E sigo a viagem Ouvir as miúdas Logo banhar Um sorriso maruando E o meu destino De este pequenino Primeiro Depois Nunca li que vou Mas este tomo café De pé na cruzada Na esplanada Mais o salé Os dois de lado a lado A falar do pado Da nossa cidade A chutar à fisca Comendo o maíz De placa De placa Ninguém acredita Em gostar Nunca fica Um burro em chão Já estou no pedreiro A tumbar para o lado E caindo no chão Pois na carreira Num grande patista Assim é de quenteira E sabe a bandeira Passar o plano de sangue Que triste Adário No cara de altares Já há no círculo É fado É fado castiço E tendo os olhos No longo lágrima Tio do grande artista De graça falista No trá 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 É fado A piscisca Do gajo da briga A piscisca Do gajo da briga Ninguém acredita Em gostar De placa Um burro em chão Já estou no pedreiro A tumbar para o lado E caindo no chão Pois na carreira De um grande patista Assim é de quenteira E sabe a bandeira Passar o plano de sangue Musical Música Música Música